A banda Cheiro de Amor foi uma das grandes atrações que passaram pela Micarin, na Meio Norte. Nos anos 2000, a Carla Vice fez a galera sair do chão com os sucessos da banda, como Ficar com Você, Vai Sacudir, Vai Abalar e Aviãozinho. Sua passagem pela banda rendeu mais de 3 milhões de discos vendidos. A marca de Carla Vice sempre foi a alegria, a simpatia e, claro, seus longos cabelos cacheados e a barriguinha em dia que levavam os fãs à loucura. Gravou quatro CDs com a banda, sendo que o segundo Cheiro ao Vivo vendeu mais de meio milhão de cópias. A música da banda Cheiro de Amor, na voz de Carla, chegou à Europa, Estados Unidos e América do Sul e ela ficou reconhecida internacionalmente. O bloco Curtição foi um dos blocos que fez muito sucesso nos anos 2000. O Abadar vinha com a pochete e a famosa Mamãe Sacode. Atualmente, com carreira internacional vivendo em Lisboa, Carla faz mestrado e seus shows são disputados na cena artística portuguesa. O Pneus, revendedor Bridgestone, Firestone e Moura, apresenta... Patrocínio, ponto fashion, acessórios, bijus e make.